Nessa segunda-feira aconteceu mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores de Nanuque. Doze dos treze vereadores estiveram presentes, com a ausência da vereadora Elienes Oliveira Santos Tigre. Vereadores destacaram a sessão. Hoje nós questionamos aqui duas situações básicas. Uma, questão das emendas que nós recebemos desde 2020, dessa emenda para o Posto de Saúde de Vila Gabriel Passos, e ainda não foram entregues alguns dos produtos, como raio-x odontológico, um divã para fisioterapia, entre outros. E também para a reforma da Escola de Vila Gabriel Passos, que dava para fazer muito mais do que já foi feito e continuará, por causa da desvalorização e do tempo, que foi essa emenda no dia 26 de maio de 2021, e até hoje não se entregou a obra. Então, por que essa demora para este vereador? Sendo que outros vereadores, as obras já foram realizadas, ordem de serviço já foram entregues e tal. A emenda, inclusive, também do pronto-socorro, que de 209 mil do deputado Reginaldo Lopes, que até o final do mês passado não tinha sido comprado, os equipamentos para a montagem de uma nova sala de cirurgia, o que beneficiaria muito na nossa comunidade, inclusive ampliando o número de cirurgias. E a outra emenda agora, para obras de infraestrutura, calçamento, para a Vila Gabriel Passos, que também até hoje não foi entregue o projeto no setor de compras e licitação da Prefeitura. Então, o pessoal me questiona, me cobra, cadê, cadê? Então, essa página não depende do vereador. Posso cobrar, posso insistir, mas não sou eu que executo. E também sobre três altidores que foram colocados aqui no município, falando que o Lula e nós do Partido dos Trabalhadores somos contra, somos a favor da censura. Grande mentira, isso é para enganação do povo. Também a questão do armamento, que nós somos contra, somos sim, até mesmo por princípio cristão. O próprio Cristo, quando Pedro cortou a orelha do soldado romano, quando foi prender Cristo, ele falou com Pedro para não fazer, para não usar de violência e nem de armas. E colocou a orelha da pessoa no lugar. Eu quero ver esses que são a favor, que se eles têm o poder de dar vida às pessoas, devolver a vida daqueles que eles estão falando do armamento aí. Inclusive, é uma orientação, por muitos anos, da polícia militar, que as pessoas não reajam a um assalto, a um sequestro. Entre vários outros pontos que nós citamos aí. Estamos aqui na Casa do Povo, queremos agradecer aqui a TV 3 Sonteiras, sempre levando a boa notícia para a sua casa. Fizemos aí alguns pedidos aí, a população tem nos pedido, tem nos solicitado, como toda essa casa tem lutado pelo melhor da nossa cidade. Temos visto aí, se você girar na cidade, você vai ver que a casa está na rua. Então, queremos agradecer aí nosso prefeito, em nome de toda essa casa, que tem nos ajudado a somar pelo melhor desse povo. E também deixando nossos agradecimentos aí, pelo sucesso que foi a décima marcha para Jesus. Foi uma benção, a festa da família, a festa do povo nanuquense, a qual foi para a Avenida Geraldo Romano e a Santos Dumont. celebrar que Jesus é o nosso Rei. E também agradecemos aí ao empresário Tadeu Milbrats, pelo Motocross, foi benção também para a nossa cidade. O Cairós, também da Igreja Católica. Então, esse final de semana foi um final de semana abençoado para a nossa cidade. Que venha mais eventos e que venha também trazer alegria para esse povo. Mais uma vez, eu quero aqui agradecer ao público da TV Três Fronteiras e dizer que a reunião de hoje na Câmara Municipal de Nanu foi tranquila, onde pudemos estar voltando os projetos importantes e fazendo as nossas indicações. Um dos momentos marcantes aqui para essa casa e que hoje, com retorno aos trabalhos, nós estamos aqui com o plenário novo, onde foi inaugurada aqui hoje a placa, dando o nome aqui ao plenário, em memória do vereador Arnob Fagundes de Melo, mais conhecido como Roland, que justa essa homenagem. E dizer que a Câmara Municipal sempre está aqui aos interesses e ao bem da nossa cidade. Sim, mais uma reunião ordinária aqui nesta casa, onde eu levo aqui a demanda ao prefeito. Cobre pressa ali na execução das pavimentações das ruas ali do bairro Espírito Santo, que já foi contemplado. E também levei aqui ao conhecimento do prefeito a instalação de postos de energia elétrica luminária, em alguns endereços, ali na rua Fortaleza, na rua Novo Cruzeiro, entre a rua Freino Senso e Itaubim. E também o trecho da rua Itaubim. Eu tenho visto ali que as demandas dos moradores, e cobra com razão, porque ali eles não pedem favores. Ali são a taxa de iluminação pública que pagamos, e muitos locais não temos o serviço. Você passa em vários endereços aí à noite, é uma vergonha. Então, pensa aqui ao prefeito, que ali, seu prefeito, ali é um serviço que nós cobramos com urgência, ali não podemos esperar. Porque muitos passam ali no clarozinho ali, muitos no escuro. Então, acabou aquele tempo, a pessoa morava no escuro. E hoje eu também cobrei ali uma execução da recuperação da pavimentação na rua Pouso Alegre, entre a rua Águas Formosa e Lagoa Santa. Muito obrigado. Reunião, mais uma vez, muito produtiva aqui na Câmara Municipal de Nanuco. Debates, amplos, discussões. Nós podemos destacar hoje aqui a reforma dessa Casa Legislativa. Inclusive, eu vim cobrando algumas reuniões passadas. E também, né, por nós, hoje, colocar o nome Arnobo Fagundi. Esteve presença aqui os filhos dele, conosco aqui, na reinauguração. E também já concretizando o nome dele aqui nessa Casa Legislativa. Um vereador que passou aqui por cinco mandatos, se não me engano, cinco ou seis mandatos. Então, uma história muito grande aqui nessa casa. Então, nada mais justo que o nome, assim, dedicado dele. Aí, eu também entrego uma indicação ali na recuperação, na pavimentação asfáltica ali na rua Rio de Janeiro, né, ali na Vila Nova. Na rua Pernambuco, né, ali também na Vila Nova. É uma construção de um quadro ao ar livre ali, tanto naquela praça principal ali, dos Jardins da Cássia, como ali na praça principal do Nacnuque. E a iluminação ali da praça principal do Nacnuque está meio ruim. Aí, a gente vai... Estamos cobrando do prefeito para a gente, o mais rápido possível, ir breve e resolver aquele problema. E outros não podíamos deixar de... Parabenizar, né, a novena ali da Vila Nova e dia de sábado nós fizemos uma grande festa ali da comunidade Bom Jesus na Vila Nova, com a presença do nosso ilustrível deputado federal Eros Biondino, nosso prefeito municipal, junto à comunidade, né, e o deputado federal Marcelo Aro. E eu também parabenizar, né, mais uma vez, a família Mil Braços, na pessoa ali de Marta e Itadeu, né, para um evento daquilo ali de grande magnitude, né, um evento de entrada franca, é bom ressaltar, de entrada franca, que mobilizou muitas coisas na cidade. E outro também que a gente tem que... Outra que a gente tem que não pode deixar de destacar, essa marcha para Jesus, Essa décima marcha para Jesus é organizada aí pelo Comem, né, na presença do... Do pastor Giovanni, do pastor e vereador Bruno Salomão, do pastor Merri, foi um sucesso, estive presente lá na... Na sexta e no sábado, muito bom mesmo, é... O espiritual ali, o conhecimento espiritual muito bom, e... E salvia famílias, as famílias ali nas ruas, e gloriando o nome do Senhor. Quero parabenizar a todos aí, por essa marcha para Jesus.